чего eu quero ter a chance de fazer muito a faculdade é só para ver se auxiläção que por mais os situações estão tão maravilmeladas eu não vou ter que passar o top mas o nosso amigo, hoje eu quero teutyser hoje em dia e hoje eu vou te colocar hoje eu tenho que estar com a tua parte pra vocês aqui, hoje eu vou te mostrar o meu vídeoのは eu compara com vocês e o meu vídeo é um vídeo nós vamos começar nós vamos mais tarde nós vamos começar nós vamos começar é isso aí Descarga negado em acoperar para dei acore acore da 我 go Ele não algo como isso A honra da marinara do naval do Estou nos carregando três. Eu vou te dar uma boiência para mim. Uma coisa bem-belha, eu não sei se o que a gente tem o que a gente tem, que como gente tem aqui, gente. O sol, não é algo maior. A espécie de site sobre mim? Um, eu vou te dar uma coisa com essa! Especialmente, mesmo que faça essa coisa? Eu vou te dar uma coisa requestos pra você. Vamos lá! Vamos lá e vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E aí 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 E aí